E eu vou te contar uma história agora. Eu tenho um evento, eu moro em Portugal com a minha família, eu tenho um evento chamado Desperta. O Desperta é um evento em que as pessoas entram e elas são trabalhadas, são transformadas, para que elas saiam no último dia, mesmo acreditando que elas podem ir mais longe, que elas podem fazer coisas diferentes na vida, que elas podem transformar a vida delas e aí transformar o mundo. Só que o que acontece? Eu acho que o meu evento é espetacular, claro, senão não teria feito. Só que quando eu lancei, eu lancei o primeiro, eu tinha muitos amigos, muitos conhecidos, depois eu lancei o segundo, com palestrantes internacionais e tal. E por mais que eu achasse que o meu evento era espetacular, eu não conseguia vender ingressos. Eu, na minha cabeça, achava que quando eu colocasse essa coisa no ar, o pessoal ia chover no evento, ia comprar, ia esgotar rápido. E a realidade é que foi passando uma semana, duas semanas, três semanas, um mês, dois meses, e eu estava lá vendendo três ingressos, cinco ingressos, dez ingressos. Cara, eu estava desesperado. Aí o que aconteceu? Eu fui iluminado por Deus e conheci uma pessoa chamada Pedro Beltrão. Então eu conheci o Pedro. E aí eu fiquei sabendo que o Pedro, a especialidade dele é realmente marketing digital. E aí eu achava que, na verdade, para eu vender ingressos, eu podia simplesmente ir lá no Facebook, pagar lá um anúncio qualquer, e as pessoas viriam. Cara, ele não funcionou. Tive um desastre, perdi dinheiro e tal. E aí eu liguei certa vez para o Pedro. Falei, Pedro, cara, pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda que está aproximando a data do meu evento. E eu não estou conseguindo vender nada. Faz alguma coisa por mim. Precisava mesmo do milagre, né? E aí foi incrível, porque o Pedro me fez algumas perguntas, fez algumas modificações ali, usou uma estratégia que ele conversou comigo, qual que seria, na opinião dele, a melhor estratégia para vender. Cara, a realidade é que em um mês nós lotamos o evento. Foi incrível, foi um evento maravilhoso, com o pessoal de fora, foi realmente incrível. E por isso, cara, eu me sinto mesmo honrado e tenho o privilégio de estar aqui hoje com esse grande amigo meu, que é o Pedro Beltrão, especialista, um dos maiores especialistas mesmo em marketing digital no Brasil, e vai estar falando com a gente aqui um pouquinho. Cara, que loucura que é essa desse marketing digital aí, que todo mundo fala tanto e que a gente quer aprender um pouquinho mais sobre isso. O que é isso? Legal, Rafael. É um prazer estar aqui com você, poder falar um pouquinho dessa forma da gente conseguir propagar a nossa mensagem. Na realidade, o marketing digital só faz isso, propagar a mensagem que você quer passar. E no caso, foi propagar o Rafael, propagar um pouquinho do evento. Então, quanto mais humano nós somos nessa forma, mais nós nos conectamos com as pessoas. Então, o que a gente fez foi só mostrar o Rafael e usamos o marketing digital para a gente chegar às pessoas aí que estavam precisando de passar por esse momento do despertar. Então, a pessoa passa pela internet assim, cara, esse é o meu momento. E aí, a gente mostra assim, cara, olha só o que o Rafael está oferecendo, olha só o que é o evento, as coisas que vão ter aqui. E aí acontece, parece que como uma mágica, né? Interessante. Cara, mas por que que assim, nesse caso meu específico, quando eu estava lá tentando fazer da minha maneira, as minhas publicidades pagas, Facebook e tal, eu não estava gerando resultado. E qual que é a diferença assim para uma pessoa que eventualmente está vendo e quer fazer alguma coisa? Ou seja, como é que ele consegue alcançar o público dele? Sim. É que existe assim um passo a passo, né? E talvez assim, a coisa mais importante de você pensar é se a pessoa fizer isso, qual é o próximo passo? E você se colocar como um cliente, né? Como uma pessoa que está passando por aquilo. Então, você imagina, você leu a sua mensagem lá numa mídia social. E qual o próximo passo que ela vai ter? E aí você começa a ir organizando, né? Como se ela fizesse uma jornada. Então, quanto mais simples você consegue fazer com que seja essa jornada para a pessoa entender do que se trata e para ela adquirir, para ela estar presente no evento, né? Mais fácil é dela fazer essa jornada com você. O que nós fizemos foi só simplificar o que já estava sendo feito, né? Interessante, cara. Interessante. Mas assim, por exemplo, eu acho que às vezes eu fico meio perdido também. Porque assim, é Facebook, tem Google, tem Instagram, tem uma série de coisas hoje em dia em que parece que é um mar de informações. E o que a gente recebe também das mídias sociais é um mar de informações. Como é que colocar isso, fazer chegar, ou qual é a mídia mais correta, como é que faz chegar no seu público, né? Sim. Então, essa pergunta é muito interessante, porque determinadas audiências, né? que se conectam com você, a sua audiência, o seu público, pode ser que eles estejam mais presentes em uma determinada mídia, né? E é você se encontrar. Mas eu acho que o mais importante disso é qual é a mídia que você está mais familiarizado, que você gosta mais de usar. Porque aquilo vai virar uma coisa diária para você, né? A comunicação, ela é diária com a nossa audiência. A gente está postando conteúdo, a gente está conversando, a gente está trocando, a gente está, como você mesmo falou, lendo informações. Então, eu acho assim, a coisa mais relevante é você saber aquela que você se familiariza mais, né? Entendi. E você, é lógico, procurar fazer com que isso também seja da sua audiência, né? Porque as pessoas hoje estão em diversas mídias, né? Pois é, pois é. Cara, e-mail, esse negócio ainda funciona. Tipo, mandar e-mail, porque eu recebo, às vezes, muitos e-mails, vários deles, ele vai para o lixo antes mesmo de eu abrir. Funciona e-mail ainda? É, o e-mail, para nós, assim, é ainda o ativo que você tem, né? É aquilo que, por exemplo, numa mídia, você não sabe por quanto tempo uma mídia vai ficar. Nós tivemos exemplos de algumas mídias que terminaram, né? Então, é sempre importante, para a segurança, se você tem um negócio pautado nas mídias sociais e você usa do marketing digital, você usar diversas estratégias, né? Então, uma delas é o e-mail, que é o ativo que você tem com você, que você tem o controle, né? E numa mídia social, você não tem o controle. Se uma mídia dessa manhã resolver, por algum motivo, parar, sair, acabar, você perde toda a sua audiência que estava conectado com você através dela, né? Pois é. Então, é legal que você tenha não só outras mídias, mas que você tenha alguma coisa que esteja no seu controle. E hoje, o que está no seu controle? É o e-mail. É o e-mail. É o e-mail que é, digamos, é o endereço para aquela pessoa caso as outras coisas falhem também. Exato. E é uma maneira de você chegar à pessoa e quando a mídia social também ela chegar até você, né? Agora, tem muito... Agora, você também tem o WhatsApp também, né? Tem o Telegram também, que é uma outra forma também de você. Então, o ideal é que você vai construindo a sua base e vai construindo esses cadastros, né? Porque pode chegar num determinado momento que a sua comunicação seja melhor por e-mail, né? Pode ser que outro momento por WhatsApp, pode ser que outro momento por outra mídia social, né? Então, você ir construindo isso de forma organizada, né? Pois é. E, pô, aí não tem um mais certo que o outro, né? Na verdade, tem que ter uma estratégia global dependendo daquilo que você quer alcançar, né? Hoje, a gente fala muito em... Nessa comunicação, você ser o mais humano possível, ou seja, você ser o mais pessoal possível. As pessoas, de um modo geral, não querem conversar com uma marca. Elas querem conversar com uma pessoa. Interessante isso. E no caso do Desperta, eu não queria conversar com o Desperta, mas queria conversar com o Rafael, né? E você, Rafael, não dá mais conta de ficar mandando mensagem um a um para as pessoas, de ficar respondendo, sabe, as diversas mídias sociais que você tem, e ficar nos grupos de WhatsApp. Então, a nossa grande questão hoje, a gente discute muito como ser pessoal de forma automatizada. Então, como que o Rafael consegue se comunicar com as pessoas, mas de forma automatizada, para que você possa fazer outras coisas, continuar produzindo conteúdos belíssimos, continuar fazendo outros Desperta, né? E essa comunidade, a sua volta vai crescendo. E aí, o marketing digital, as mídias, elas ajudam muito nesse sentido. Você estar presente é uma forma automatizada, mas é você que está presente na vida das pessoas, né? Claro. Cara, isso é incrível, né? Poder, isso é um... é uma mudança de paradigma, é uma mudança de pensamento também, né? Como é que nós usamos a tecnologia para nos levar, levar a nossa mensagem para o maior número de pessoas, né? E aquelas pessoas que gostam, interagem, e aquela nossa mensagem pode fazer diferença na vida das pessoas, então elas também têm aquela interação, né? A ideia por trás é essa, né? Levar a mensagem ao maior número de pessoas. E essa outra coisa do humanizar que você falou, é o que a gente vê, cada vez mais no mundo tem muita mensagem, mas muitas vezes eu recebo isso, essa mensagem que parece que não é a pessoa que escreveu, parece que é uma coisa quase que fake, né? Uma coisa muito... Eu não diria robótica, mas você vê que não é uma coisa genuína, né? Isso é uma coisa muito legal, porque para você se comunicar com as pessoas, as pessoas querem ouvir você, então é importante que você fale do seu jeito, que você se comunique da forma como você entende, como você pensa. Não adianta você contratar um doutor da língua e possa escrever lá nos verbetes mais sensacionais possíveis e as pessoas falam, mas não é esse o Rafael, entendeu? Então, assim, é você falar da forma mais simples, mais transparente possível. Cara, esse sou eu, eu sou assim. E as pessoas, naturalmente, vão querer te conhecer, vão querer estar presente nos seus eventos, trocar mensagem com você, né? Pois é, cara, bacana. Não, isso é... Eu acho que é o grande lance. Agora, me conte lá. Por exemplo, porque o Facebook de um ano atrás, digamos, dois anos atrás, então esse aí já nem se fala, existe uma mudança muito rápida no nosso mundo hoje em dia, né? Como é que a gente... como encarar esse desafio dessa mudança constante, que até porque tem Instagram era muito menorzinho, hoje já tem uma proporção gigante. Facebook, no nosso tempo, sei lá, 15 anos atrás, no Brasil, tinha Orkut, que hoje acabou, mas mesmo o Facebook, o próprio Facebook, que se autotransforma a cada semana, a cada mês, né? Como é que acompanhar essa evolução toda? Os algoritmos, né, eles vão ficando cada vez mais especializados, né? Então, as políticas de privacidade também, elas vão cada vez ficando mais fortes e a gente precisa ir se ajustando a isso, né? E a forma que eu acho mais simples, né, de você... Quando você começa a usar uma plataforma, talvez uma das mais importantes é você ler as políticas de privacidade, os termos de uso, para você saber o que você pode e o que você não pode. Eu, inclusive, recomendo para quem faz isso profissionalmente ou quem tem uma grande audiência, você está uma vez por mês olhando lá, vendo as novidades, o que mudou, o que não mudou. Porque isso vai de acordo com... Conforme a gente vai avançando no uso e as pessoas vão usando mais, as plataformas vão precisando criar esses mecanismos. Mas uma das coisas assim, você ir lá uma vez por mês para você estar usando a plataforma e não estar ferindo nada, né? nenhum dos critérios. Isso é uma questão importante. E depois disso, cara, é o uso. Porque conforme você vai usando, você mesmo vai se adaptando, por mais que eles vão criando algoritmos diferentes e cada vez mais complexos, mas você vai usando, você vai se familiarizando e aquilo você vai entendendo naturalmente como é que funciona, né? Então, assim, se tem algum segredo é o seguinte, usa. o máximo que você pode fazer é encontrar uma, duas, três, quatro pessoas, daqui a pouco cinco, dez, vinte, e você vai aprendendo, né? Então... E se você pudesse deixar uma dica aí para o pessoal que está em casa e que quer, sei lá, melhorar a sua presença online aí, tem alguma dica específica que você podia deixar aí para o pessoal? Cara, eu acho que tem, sim, uma dica que as pessoas hoje costumam... eu vejo, assim, fazendo cada vez mais, são vídeos, são lives, né? E uma coisa, assim, que eu acho que é mais forte é quando você começa a usar isso numa conversa igual nós estamos aqui. Você está sendo você, eu estou sendo eu. E na hora que você faz o vídeo, você tem que olhar para a câmera como se você estivesse olhando para uma pessoa. Muitas vezes pelo celular, né? Às vezes a gente estica o celular e fala assim, mas aí a gente começa a falar eu sou o Pedro, vim aqui para falar. Cara, não é isso. Você tem que falar simplesmente de uma forma natural. Transmitir o seu conteúdo como se você estivesse num papo, entende? Bacana. É isso que vai fazer as pessoas ficarem atentas e tal. Então, assim, quanto mais natural, mais as pessoas vão se conectar, mais as pessoas vão querer estar perto de você, né? Na verdade, é ser quem você é. Exatamente. Basicamente isso, né? Conseguir ser quem você é atrás das câmeras nas redes sociais, né? Em outras palavras, faz o simples, entende? Pois é, pois é. Pedro, cara, queria te agradecer. Você esteve lá no Desperta também, foi maravilhoso e grande parte do sucesso do Desperta também por causa de você e eu te agradeço demais. Valeu demais por essa entrevista, cara. Valeu. Grande abraço. Abraço. Obrigado, pessoal. Grande abraço e até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau.